Esse acidente envolvendo dois carros aconteceu na GO 536. No mesmo local, mais um acidente. Dessa vez, o motorista do carro invade a pista e bate em um motociclista. Essa cena impressionante também foi registrada na rotatória, que fica na rodovia. Mais uma vez, um motociclista foi atingido. As câmeras também registram flagrantes, como dano ao patrimônio público, perseguição e até furto. São mais de 1.600 instaladas em avenidas, pontos turísticos, escolas e unidades de saúde de Senador Canedo. Todas as imagens são recebidas nesta sala e analisadas por servidores 24 horas por dia. Apenas em janeiro, hoje em janeiro, nós já estamos com, em média, 53 registros de ocorrência. Desses 53 registros de ocorrência, nós temos aqui acionamento de botão do pânico, Nós temos questões relacionadas a acidente de trânsito. Segundo a administração da Central de Videomonitoramento da cidade, cerca de 120 mil carros circulam todos os dias por Senador Canedo. Além das câmeras de videomonitoramento espalhadas por vários pontos da cidade, a Central ainda conta com 27 câmeras como essa, que fazem a identificação das placas para saber se o veículo é roubado ou furtado. Assim que o programa identifica um veículo irregular, um sinal sonoro é emitido e os agentes da Guarda Civil são chamados. O GECOM acabou de alertar um veículo com caráter geral, entrando pela saída de Bela Vista. Positivo, monitoramento, copiado. Equipe deslocando para o QTH informado. Hoje, 80% das ocorrências que são desenroladas na cidade do Senador Canedo é através dessa integração, dessa tecnologia. Esse carro foi furtado em Trindade. Para fugir da polícia, o suspeito veio para Senador Canedo, mas foi preso graças ao sistema que identificou a placa do carro e acionou os agentes. Quatro minutos após o recebimento da mensagem do vídeo monitoramento para as nossas viaturas, as nossas viaturas da Guarda Municipal logrou o êxito em capturar o indivíduo, o autor do furto e o veículo e restituiu esse veículo ali ao seu proprietário. Com os resultados positivos, novas câmeras devem ser instaladas. Existe a previsão de a gente fazer a aquisição de novos equipamentos, ir para uma sede mais ampla, justamente por conta dessa ampliação nossa.